Que belo exemplo de honestidade, né? Atitudes assim devem ser comuns aí no nosso dia a dia e não tão raras, né? Que a gente precisa noticiar, né? Mas parabéns a esse motoboy por esse trabalho de devolver o dinheiro ali. E olha só, gente, o Paraná tem um grande número de crianças superdotadas, matriculadas na rede da educação básica. São alunos que precisam de uma atenção especial. Vamos conferir? Veja aí. Aos dois anos e meio, o comportamento do Benício já chamava a atenção do pai. Ele tinha demandas importantes na escola, né? E vários traços da superdotação, por exemplo, muita força corporal, muita intensidade emocional, alta velocidade de resposta, de pensamento. É uma interação bastante protetiva com as outras crianças. Já Tomás, que hoje tem seis anos, sabia ler e escrever aos três e aprendeu sozinho. Quando a gente viu, a gente estava com a TV ligada no jornal e ele estava lendo aquela parte, o letreiro que aparecia no jornal. E assim que a gente descobriu que ele já estava lendo palavras difíceis, palavras mais rebuscadas, sempre com acentuação, plural, sempre na concordância correta. Ele fazia brincadeiras diferentes, então brincadeiras de conta, brincadeiras de soletrar palavras. A gente ia no mercado, ele, pai, o que está escrito ali? Era padaria. Então ele ia perguntando, diferente das outras crianças, né? Os dois meninos têm habilidades especiais que podem ser identificadas e comprovadas por testes que são feitos em instituições como essa em Curitiba, que é reconhecida pelo Conselho de Psicologia. Benício, que hoje tem 11 anos, recebeu o diagnóstico de superdotado quando estava no maternal. Já os pais de Tomás, que são de Santa Catarina, ainda aguardam o resultado dos testes de superdotação. Ele já fez quatro sessões e falta mais duas. Aí depois disso eles vão dar um feedback pra gente após 20 dias. A gente vem em busca de entender as características da criança e naquilo que a gente pode melhorar e proporcionar, onde ela tem mais facilidade, né? Pra gente estar orientando, né? E facilitando esse desenvolvimento. O Paraná tem o maior número de crianças superdotadas matriculadas na educação básica. Os dados foram divulgados no ano passado pelo Censo Escolar realizado pelo Ministério da Educação. O país registrou 23.758 alunos superdotados em 2021. Desse total, 3.884 são crianças paranaenses que estudam em escolas públicas e particulares. Normalmente a criança superdotada, ela apresenta alguma coisa precocemente. Então, algum dos marcos do desenvolvimento, eles vêm antes do tempo. Ou ela fala antes do tempo, ou ela é muito ágil e ela começa já a se movimentar e querer andar antes do tempo. E a partir daí ela começa a se interessar por letras, por números e daqui a pouco a criança aprende a ler não sei da onde. E a gente começa a ficar assim, da onde que essa criança aprendeu? Então, algumas coisas vêm antes do tempo e são consideradas intencionalmente como uma precocidade. Essas crianças não são apenas alunos nota 10. Elas podem desenvolver altas habilidades em oito áreas da inteligência. Da lógica, à arte e à música. Segundo especialistas, a superdotação é herança genética. Por isso é importante fazer o diagnóstico o mais rápido possível. E dessa forma, dar o direcionamento correto para as altas habilidades que as crianças apresentam. Segundo os especialistas, uma criança superdotada deve receber o estímulo correto para não desenvolver problemas psicológicos. Os professores, às vezes, ah, fez 10 contas, todo mundo faz 10 contas de matemática. Ah, para o fulaninho lá, vamos dar 50. Então, é mais do mesmo. Então, ele não está interessado em fazer mais contas porque ele já aprendeu a fazer aquilo. Ele quer saber dos planetas, ele quer saber das estrelas, ele quer saber de outros assuntos. Então, o enriquecimento curricular é muito importante. E dali, você abrir esse leque de oportunidades é que, de repente, eles vão para uma área que eles vão se interessar melhor e talvez se foque nisso durante a vida. E é quando o Heron começa a falar é que dá para entender como é importante saber se o aluno tem altas habilidades. Eu adoro, assim, estudar sobre o planeta Terra. E português é que eu gosto de escrever bastante coisas, assim, inventar bastante histórias. Como vimos na matéria aí, as crianças superdotadas, gente, elas têm facilidade de aprender, mas precisam de orientação. Então, atenção aí, pais e professores, né? Ficam atentos aí a esses sinais aí que é importante aí na educação do seu filho, com certeza. Bom, e o nosso Vermais de hoje vai ficando por aqui, mas antes, claro, eu preciso agradecer o pessoal lá da Anabel, eles que estão me vestindo agora. E faço um convite para você fazer uma visita à Anabel, que fica ali na Rua Barão do Rio Branco, 13h25, bem no centro de Toledo. Tem também a Anabel Homem, que fica no Shopping Parambi. É só você acessar as redes sociais que estão aqui em Caracteres para ficar por dentro da moda e bem vestido. Então, faça uma visita à Anabel. E com essa dica, o nosso Vermais de hoje vai ficando por aqui, claro, agradecendo aí seu carinho, sua audiência. E lembrando, né, gente, que amanhã, a partir das duas da tarde, tem o Ligado em Você comigo. Vamos ter dicas de eventos, dicas de compras, turismo, tem culinária, tem muita coisa boa. Então, espero você amanhã, a partir das duas da tarde, no Ligado em Você. E segunda-feira que vem, né, segunda, né, coladinho do Balanço Geral no Vermais. Então, bom final de semana para vocês, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.